Olá pessoal, aqui é o Dante Mantovani e hoje eu vou explicar para vocês um tópico bem interessante que muitas pessoas não sabem, mas qual que é a diferença entre as dívidas boas e ruins? Existem dívidas boas porque a gente tem uma sensação de que toda dívida é ruim e o imaginário popular, as pessoas mais simples muitas vezes, elas acabam achando que a pessoa que tem uma dívida ela tem que correr para se livrar dessa dívida porque é uma coisa que impede a pessoa de viver, etc, etc só que a questão é a seguinte, existem dívidas que são até boas de você ter e dívidas que realmente são muito ruins e é preciso saber diferenciá-las, então eu vou começar falando sobre as dívidas ruins realmente são as dívidas que você deve evitar a todo custo, quais seriam essas dívidas? Por exemplo, dívidas de consumo, ou seja, você vai lá na loja, compra um sapato, depois vai na outra loja, compra uma roupa só porque essa roupa é da moda ou porque viu um colega ou uma colega que tem essa roupa da moda, uma bolsa da moda e isso vai fazendo você ficar endividado só com coisas que não vão durar, que não vão te trazer nenhum retorno então o conceito da dívida ruim é exatamente essa dívida que você não vai ter um retorno com aquele gasto ou por exemplo, você tem preguiça de cozinhar e aí você come todo dia no fast food hoje em dia você vai num fast food qualquer sem citar marcas, você não come um sanduíche por menos de 30 reais isso se for pequeno, se for dos grandes 40, 50 reais então se você todo dia comer um sanduíche de 40 reais, olha aí, se você comer 5 vezes na semana dá 1.200 reais por mês e você muitas vezes tem um cartão de crédito, vai passando esse consumo no cartão de crédito sempre para pensar que uma hora vai ter que pagar a conta ah, ou está com mau humor, vai lá, toma um sorvete, come um chocolate isso com frequência eu não estou falando assim que você não pode consumir nada nunca, isso fica bem claro mas você tem que saber que você fazer gastos de consumo, uma hora essa conta chega e você vai ter que pagar o cartão e o que acontece? muitas vezes chega uma fatura de cartão muito grande e aí o que a gente faz? fica assustado daquele valor muitas vezes não tem o dinheiro na conta bancária para pagar só que o cartão de crédito, o que ele faz? ele dá aquela oferta maravilhosa para o banco claro, para o banco de parcelar a fatura do cartão e quando você parcela a fatura do cartão o que o banco faz? ele embute o valor de juros na próxima fatura que é fabuloso, que é um valor acima de 12% então é um juros, um valor que ele aumenta muito a sua dívida por isso muitas famílias no Brasil estão endividadas com cartão de crédito por causa dessa manobra de inserção dos juros aí no parcelamento da fatura e muitas pessoas acabam não estudando isso, não lendo o contrato não lendo as condições do cartão de crédito e acabam caindo nessa dívida e é uma dívida muito ruim ah, mas o cartão de crédito deve ser abolido? não deve ser usado? ele deve ser usado sim, porque sabe fazer gestão financeira muitas vezes, por exemplo, uma empresa ou empresas podem usar o cartão de crédito para adquirir bens por exemplo, uma impressora eu tenho uma impressora aqui, aí eu preciso trocar essa impressora a impressora custa mil reais eu posso parcelar aí, às vezes, em oito, dez vezes aí torna-se uma dívida boa usando pelo cartão de crédito por quê? porque essa impressora, ela é para o meu trabalho ela vai me dar retorno, certo? então isso é uma dívida boa agora essas dívidas de consumo, elas devem ser evitadas então já vamos entrar o que são as dívidas boas, então? eu já antecipei aqui são dívidas que você vai fazer para você adquirir bens, serviços, produtos que vão te dar um retorno, inclusive, financeiro então, por exemplo você comprar um carro e você está endividado porque você comprou um carro o carro, se ele for usado para você trabalhar para você, às vezes, levar seus filhos na escola se você não tivesse um carro talvez você teria que pagar um transporte ou pagar alguém para levar ou perder mais tempo para levar então aí, você tem um retorno desse dinheiro que você está pagando o seu carro ou se você usa esse carro para trabalhar você também não tem que pagar um transporte um ônibus, um Uber, enfim então existem dívidas boas estou dando um exemplo do carro que é o mais conhecido claro que você tem que procurar um carro em boas condições também comprar de uma loja idônea para você não ter perdas mas também existem outras dívidas que são positivas hoje em dia na internet tem muito conselheiro aí que fala não compre a sua casa mora de aluguel não sei o que lá mas por exemplo se você comprar a sua casa através de um endividamento bancário uma carta de consórcio depois podemos falar mais sobre isso mas assim você vai ter um patrimônio que é seu então é uma dívida boa muitas pessoas, inclusive se programam se organizam financeiramente para pagar as prestações da casa e ao fim tem o seu imóvel tem o seu patrimônio então isso são dívidas boas já as dívidas de consumo são consideradas por todos os especialistas financeiros como dívidas ruins então você precisa saber selecionar os seus gastos e não gastar em excesso repito, não estou falando que você não pode consumir nada eu estou falando que você não pode consumir em excesso no sentido de ficar endividado para um mero consumo ficar endividado não é ruim desde que seja para te dar um retorno financeiro no futuro ou para você construir o seu patrimônio tá bom pessoal? se você gostou dessa dica dê uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho um curso sobre como sair das dívidas e para você que quer realmente sair dessa situação de ficar devendo para um monte de credores ou para bancos cartão de crédito eu coloco de uma maneira sistemática um passo a passo para você sair dessa situação então um forte abraço se você gostou desse vídeo ou se você conhece alguém que está nessa situação de endividamento mande esse vídeo para essa pessoa que talvez pode ajudar aí o próximo tá bom? um forte abraço a todos fiquem com Deus até a próxima e aí e aí